Marcas árabes no vaqueiro nordestino A Caatinga é uma região árida, com seus próprios beduínos. Estes podem não morar em tendas como os da Arábia, mas constroem casas de taipa, termo derivado do árabe tabia, para designar o método de construção trazido pelos mouros a Portugal. Mas quem eram os mouros? Foram os muçulmanos medievais que deixaram uma cultura extremamente rica do Oriente Médio e Norte da África na Península Ibérica que chamavam de Alândamos, onde habitaram por 902 anos e que os colonizadores portugueses transmitiram ao Brasil e que ficou impressa, dentre muitos exemplos, na figura do vaqueiro nordestino. Comecemos pelo aboio, esta entoação de condução do gado típica do Nordeste brasileiro. Segundo o historiador, sociólogo, musicólogo, antropólogo, etnógrafo e folclorista brasileiro Câmara Cascudo, o aboio teria chegado ao Brasil através de escravos mouros vindos da Ilha da Madeira, que carregavam seu legado do cântico pastorio arábico do deserto. Comprovando o dito pelo especialista, veja como camelos são aboiados no sertão da Arábia Saudita. O próximo ano! O próximo ano, o próximo ano! A CIDADE NO BRASIL Agora veja como o gado é aboiado no sertão nordestino. A CIDADE NO BRASIL O vaqueiro trajo jibão, uma veste com heranças medievais. Seu nome deriva do árabe juba, traje islâmico trazido pelos muçulmanos que passou ao castelhano como aljuba. E, em seguida, tornou-se o jubão, chegando por fim a sua forma final no jibão do vaqueiro, agora de couro, para a proteção da caatinga, como originalmente o foi para a proteção do deserto árabe. E você já reparou que o jibão sempre tem esses desenhos arabescos? Esta foi uma técnica árabe de trabalho no couro trazida à Península Ibérica e depois ao nordeste brasileiro pelos colonizadores. Na Espanha, é chamada de guadamessi, derivando do hispano-árabe guel de almacir, e é um dos exemplos clássicos da arte de alândalos. Alguns motivos da arte do couro nordestino, como a flor quadripétala, a estrela de oito pontas ou a planta crescente, também possuem esta mesma origem árabe islâmica medieval. Outros apetrechos de couro do vaqueiro também são impregnados de arabismos em seus nomes, como o safão, o matulão, o alforje, a aljibeira e o açoide. Mas claro, sem esquecer que o vaqueiro sempre está na garupa de seu alazão, palavra também derivada do árabe al-hissan, significando literalmente o cavalo. E é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, deixar seu comentário, acessar o site da página História Islâmica, onde você vai ter artigos falando sobre os diversos temas que envolvem a história do mundo islâmico. E se você gostou também, não esquece de seguir a página História Islâmica em outras redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e continue acompanhando a página História Islâmica para receber atualizações diárias. E assalamualaikum, que a paz seja com você. Até a próxima! História Islâmica com Mansur Peixoto